Brizola, cadê você, meu? Você sumiu. Que porra, meu? Cadê você? Eu preciso falar com você. Fala comigo. Mais uma noite, você louca, doidinha pra fuder. Mandou mensagem no meu zap, amor, cadê você? Vocaliza, bebê. Vocaliza, bebê. Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer. Localiza, bebê. Localiza, bebê. Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer. Aonde tudo acontece e ninguém vai saber o que no rolê se procede vai morrer no rolê. Localiza, bebê. Localiza, bebê. Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer. Localiza, bebê. Localiza, bebê. Aonde eu tô nesse momento é o rei do todo prazer. Fala comigo, é sério Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Aonde tudo acontece e ninguém vai saber O que no rolê se procede vai morrer no rolê Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Mais uma noite eu vou ser louca, doidinha pra fuder Mandou mensagem no meu zap, amor cadê você? Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Aonde tudo acontece e ninguém vai saber O que no rolê se procede vai morrer no rolê Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Localiza bebê, localiza bebê Aonde eu tô nesse momento é o rei do tudo prazer Brisola, cadê você, meu? Você sumiu Que porra, meu? Cadê você? Eu preciso falar com você Fala comigo